Eu queria tentar, que não é sempre que a gente tem oportunidade, a gente Uber, de falar para um público que não seja uma audiência de taxistas raivosos querendo te apedrejar. Eu queria tentar fazer uma fala aqui menos técnica, mas muito mais conceitual, e tentar de repente pavimentar o caminho para a gente fazer um bate-bola depois, mais bacana. Mas eu queria aproveitar e já iniciar pegando esse gancho do que é o tema do painel, essa história de convergência offline e online. E eu acho que é uma coisa que se alinha quase que perfeitamente ao que a Uber é, ao que a Uber pretende ser. E a gente está falando aqui, de fato, de um aplicativo que, nada mais, nada menos, ele acaba coordenando relações que já existem há muito no mundo offline. Ou seja, quando você imagina o aplicativo em si, ou a relação no mundo offline em si, não tem problema nenhum. Mas você coloca os dois juntos aí e você desperta, enfim, um calor enorme no ambiente e a tônica de análise desse novo sistema, ele acaba girando ou gravitando em torno de proibição e lugar de debate. É o que vem acontecendo muito com a gente. E a gente acredita que isso acontece porque, quando você tenta criar essa convergência online e offline, você acaba provocando uma rediscussão das formas tradicionais de fazer as coisas. Você acaba desafiando, de certa maneira, o status quo. E aí, quando você pisa no calo de alguns setores que já estão previamente estabelecidos e há muito tempo nas nossas cidades, você acaba despertando um posicionamento contrário, que é muito forte. E, às vezes, acaba sendo muito violento. Enquanto a gente fala aqui, enfim, eu estava escutando atentamente a fala dos outros convidados, mas eu estava olhando aqui para o meu celular para ver se a gente não recebia nenhuma notícia de Rio de Janeiro ou São Paulo. E, nesse momento, enquanto a gente conversa aqui, os executivos desses dois municípios têm dois projetos de lei na mesa para decidir se um modelo de negócio, um mercado do qual a Uber faz parte, ele deve ser proibido ou ele deve ser debatido na cidade. Enfim, dito isso, eu acho que esse passo anterior também é fundamental para a gente poder conversar aqui. A Uber causa muita controvérsia. Em toda cidade que a gente entra, a gente acaba gerando um debate raivoso muito grande, mas é importante a gente ter sempre em mente que a discussão aqui não é sobre a Uber, é sobre um mercado novo, é sobre um mercado que gera essas potencialidades de compartilhamento, esse mercado que acaba invertendo essa lógica de propriedade em favor de acesso. Ou seja, é o ideal que, através dos insumos que a gente já tem na cidade, ou seja, o smartphone eu tenho, o carro circula na cidade, mas, em lugar de ter que comprar o meu carro, ou seja, em lugar de incentivar essa mentalidade consumidora, a vida, por status ou por propriedade, a gente acaba incentivando um novo sistema econômico, um novo sistema social que privilegia o acesso a bens e o usufruto de bens sem que necessariamente eu tenha que possuí-los. Eu acho que, a partir daí, a gente começa a tentar entender o que a Uber causa, e, de novo, eu falo Uber, mas eu acho que a gente deve entender isso como esse mercado mais amplo, causa em termos de externalidades positivas. Se a gente for entender esse nosso mercado que a gente discute, enquanto eu estava vindo no avião hoje, eu pensei em quatro pilares que eu queria colocar aqui para vocês. Vamos ver se eu lembro. Meu caderno está aqui para eu colar, se eu esquecer. Mas o primeiro deles é, eu acho que é a mobilidade urbana, que já foi trazido aqui. E uma coisa que a gente sempre fala, quando a gente participa de debates ou de audiências, é que a visão da Uber, todo mundo fala que a Uber entra no mercado para tirar isso, para tirar aquilo, para extinguir um mercado ou outro, mas a gente normalmente gosta de se posicionar de forma que, se a gente tem um inimigo ou um opositor, é o veículo particular que, em lugar de ficar na sua garagem, em lugar de sequer ter saído da concessionária, ele está circulando nas vias públicas. Então, assim, esse tipo de modelo de negócio que a gente está discutindo aqui é um modelo que traz para as cidades um impacto muito grande, no sentido de que, se eu não preciso ter e eu posso acessar, o afluxo ou o sistema urbano, de uma maneira mais ampla, vai ser otimizado e vai ser muito mais eficiente. Em termos de números, a gente tem algumas estatísticas impressionantes. Cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, eles têm uma média de utilização de veículos de, respectivamente, 1,3 e 1,4 pessoas por carro. Ou seja, tem uma capacidade ociosa de 3,7 ou 3,6 indivíduos. Claro que você não vai cortar o indivíduo no meio. Mas eu estou falando que a gente consegue alocar mais indivíduos que estão indo normalmente para as mesmas localidades ou mesmos destinos se utilizando do mesmo ativo. E a maneira de a gente fazer isso, ou uma das formas de a gente fazer isso, é operando essa mudança cultural e fazendo com que a tecnologia seja utilizada para esse fim. Um outro impacto positivo é a questão de benefícios socioeconômicos. A gente hoje passa por um momento delicado do nosso ambiente político-econômico. A gente tem níveis preocupantes de desemprego no país. E, de outro lado, você tem um sistema econômico que fomenta o empreendedor e que pode gerar novas oportunidades de trabalho. A Uber, em particular, assumiu um compromisso público. Hoje a gente tem 5 mil motoristas parceiros cadastrados na plataforma e a gente assumiu um compromisso público de gerar até 30 mil ao fim do ano que vem. Ou seja, você fala que, num momento em que pessoas estão perdendo seus empregos, você tem uma possibilidade, através de tecnologia, de realocar ou de recolocar essas pessoas no mercado de trabalho, de forma flexível, de forma autônoma, fomentando o empreendedor e empoderando esses indivíduos. Eu acho que tem um outro ponto interessante, que é a questão de... esse sistema fundamentado em aplicativos acaba reconstruindo relações de confiança. Voltando a história para a Uber, a gente tem uma funcionalidade no aplicativo, talvez essa seja uma das únicas inovações, de fato, que a gente traz para o sistema urbano, para o sistema de transporte urbano através de aplicativo, que é a questão da autoavaliação. Ou seja, a questão de... Os indivíduos que operam aquele sistema são os indivíduos que o fiscalizam e que fazem com que ele seja eficiente. E isso se fundamenta, basicamente, nessa questão de confiança. Ou seja, eu pego ou eu escolho transitar com aquele veículo porque eu confio, de fato, que as informações providas através da tecnologia me são reais e, se não forem, eu tenho mecanismos para fazer com que aquelas informações sofram consequências. E o sistema funcione de maneira ótima dali para frente. Então, essa questão de reconstruir relações de confiança também é um ponto importante. Eu acho que o último que eu queria mencionar é a questão de retomada do espaço urbano. E eu já vou me encaminhando para a parte final da minha fala, mas eu acho que a gente hoje vive, e isso não é prerrogativo do Brasil, mas é uma questão global, mas a gente vive em espaços urbanos que estão absolutamente congestionados. Eu acho que todo mundo aqui já passou pela experiência, daqueles que vivem em São Paulo, como eu, já passaram pela experiência de ficar presos no trânsito durante três horas ou mais. E eu acho que isso não é agradável para ninguém. E esse tipo de lógica, de que, no fim das contas, é você que tem que pedir licença para a cidade, não a cidade ter que construir um ambiente agradável para que você, cidadão, possa se inserir nela, é uma questão que, através de tecnologia, a gente pode também começar a rediscutir. Eu acho que, para começar a concluir, a gente conversou, eu vi nos painéis anteriores aqui, como se falou que inovação acaba gerando alguns focos de tensão e como inovação acaba fazendo com que o sistema, os indivíduos, as cidades ou a sociedade saiam um pouco da sua zona de conforto. E a gente acredita piamente que sair da zona de conforto é uma coisa boa, sair da zona de conforto acaba sendo uma premissa fundamental para que a gente evolua. E a gente acredita que nossas cidades ou nossa sociedade, a gente tem que, de fato, evoluir. Eu acho que a gente não deve se prender a sistemas de atuação econômica que já não respondem ou já não servem mais à realidade contemporânea nossa, à realidade que a gente vive. Acho que a gente deve tentar sempre entender como é que a gente pode se valer dos potenciais que a tecnologia e a inovação colocam na nossa frente e internalizar para o benefício da sociedade ou da comunidade entendida de forma mais ampla. Eu acho que é uma coisa que normalmente a gente conversa e é quase que um mote da empresa é que, se a gente não começar a entender essa lógica toda e a gente começar a se coordenar como cidade ou como sociedade, a gente vai acabar sucumbindo pouco a pouco como indivíduo. Eu acho que, nesse ambiente onde a gente vive hoje, a percepção é muito clara de que isso já não nos serve mais e que uma alternativa tem que ser buscada e uma alternativa tem que ser adquirida. E essa alternativa pode ser provida através de tecnologia. Se alguém me perguntar, e normalmente taxista me pergunta isso, se tecnologia é a solução, definitivamente não. Definitivamente não é a solução para todos os problemas, mas é definitivamente uma avenida possível. E se é uma avenida possível, eu acho que a gente deve começar a trabalhar com a lógica de que vamos explorar isso e vamos tentar entender como é que a gente internaliza isso para o nosso benefício, sem que a gente se deixe operar fundamentalmente por essa lógica de vamos primeiro proibir para depois entender como é que isso pode ser internalizado. Então, eu acho que a fala fundamental é essa, em termos de conceitos. Eu só queria concluir dizendo que essa história de convergência entre o online e o offline é uma tônica necessária de futuro. Eu acho que é isso que vai nortear nossas vidas no futuro. Eu acho que é esse tipo de apanhado, de compreensão que a gente deve fazer. Como o mundo online pode beneficiar ou pode tornar mais eficiente esse nosso mundo offline que a gente vive hoje e que já não opera de forma tão adequada ou não responde ao que a gente deseja, como a gente gostaria. Obrigado.